Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção ainda da Ateris. 200 primeiros. É isso. Bora lá, então. Bora lá, então, pessoal. Agora, abrir umas caixinhas aqui, velho. Tô com 60 dólares. Meu objetivo é transformar em 60 e pelo menos 100. Será que a gente consegue? Então, vou abrir aqui 4 Saulo. Vamos ver aqui. Baixar um pouquinho o som. Cara, uma Ateris de começo. Sério isso? 65 dólares. Já profitamos nesse... Cara, já tem mais que a gente começou. Temos já 100 dólares no inventário esse passo. 65 dólares, mas... É, temos 100 dólares. Temos 10 bonus points ainda. Chegamos no objetivo de a gente transformar aqui dali em skins. Vai, Nico. Nico, dá uma skin massa pra gente. Aí o Nico trollou. Beleza, o Nico trollou. Vamos ver aqui a caixa do... Seus... Foi pior. 33 dólares, guys. Vou abrir 3 dessa nova aqui. Vai sair o vídeo aí testando caixas. Fica esperto. Mano, a K-Smov pra fazer o kit. A K-Smov e a K-Smov 100 dólares. Seria god, hein, cara. Uma faca, então. Nem se fala, né? Vem uma Fetan Disruptor. E uma Descimator. Deu ruim pra fazer contrato. Contrato com esses 3. 18 dólares. Tá, deu ruim. Mano, 8 dólares em... Eu tô no Profit. Tô com mais do que eu comecei. Mas eu quero sair com mais. Lembrando que a K-Smov não é 65 dólares. Ela vale bem mais fora da Steam, cara. Eu já mostro pra vocês já que as que fora aqui do SESGonet ela vale mais. Tá. Agora a gente teve azar. A gente teve azar. Pelo menos a gente tá com uma skin top. Já paga pelo menos ali o que a gente começou. Deixa eu ver. Jaguarzinha. Jaguarzinha. Para, 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 para. Não parou, velho. Flashback de 1.33. Tá bom. Perdemos 10 centavos. Vamos ver o que vem aqui agora pra gente. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Deu ruim. Mais uma. 1.8. Cara, vou tentar uma... Uma fiasco. Bora. O que vem aqui nessa fiasco pra gente agora? Algo escorna. Tá. Deu ruim, velho. Mano, 50 e 60 centavos pra... Dois dólar, velho. Será que a gente consegue? Não. Mano, se eu tô com uma simóvel... O certo é eu sei que essa simóvel tá no profit. O certo é eu não riscar isso daqui. Eu não vou arriscar profit. Você tem que aprender assim. Nunca arriscar profit. Tá, de 30 centavos pra 1 dólar. Como eu tô no profit, eu não vou arriscar não, velho. Eu podia vender e tentar? Podia. Mas não. Vamos tentar com esses 1 dólar que a gente ganha aqui agora. Fazer pelo menos mais 1.10 dólar, né? Vai. Se a gente tiver sorte. De 1 pra 2. Pegar essa dual baliza aqui, ó. 49%. É, não veio. Beleza. Manos, e... Vamos mostrar pra vocês aqui, como eu falei. Que as skins são um pouco mais caras fora do site, ó. Então, nós já precisamos dessa simóvel aqui. De 65 dólar. Vamos ver o que ela viria pra gente, ó. Olha o que é a simóvel. Ela aqui no... Ela é uma field test. Ela nunca vem mais barata, tá? Ou ela é uma field test, ou uma Star Trek Battle Scarlet. Ou seja, no mínimo aqui a gente profitou aqui nela 13 dólares a mais do que tá no site. Entendeu? Então, a gente começou com 61 ali. Tamo conseguindo com 78 dólares do site. Profitar assim. Ela ainda pode vir sem, sim. Ela ainda pode vir um pouco mais. Depende do que estiver disponível aqui, ó. Aí você pega o valor mais ou menos parecido, ó. O que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui. Tá vendo que é mais barata aqui no Market. Por isso que ela vem um pouco mais barata no CSGONET. Que vale o preço desse site aqui. Mas na Steam, você lucra aí 13 dólares. Já dá aí 13 dólares. O dólar tá mais de 5 reais aí. É uma grana do que tá feita, né, cara. Já vai aí 65 reais mais ou menos de lucro, cara. É muito top, né. Então, é basicamente isso, guys. Tenho que falar pra vocês, velho. Trecho, formulário, utilize o código amigo aí. Quem quiser participar da nova promoção aí. Muitas alfas disponíveis aí, cara. Vão ser 200 alfas, beleza. Também temos aí Google LT, se você não quiser essa alfa aí. E lembrando, essa promoção é pra qualquer valor depositado. Um dólar pra cima, beleza. É qualquer valor, mas fica assim. É como se você não for depositando 20 centavos, 20 centavos. Só pra... Não é assim, tá ligado. Um dólar pra cima aí. E quanto mais você depositar, mais brinde você ganha, beleza. Pode depositar quantas vezes quiser. Quanto formulário que eu vou fazer aí, beleza. E é isso, guys. É, pra assistir notícias. Se gostou aí, vou deixar o like, agradeço. É nóis, valeu, falou, fui. Um abraço a todos.